Então, a gente vê aqui, ó, o ponto do pulmão em azul escuro, tá? Entre o terceiro e o quarto dedo, ó. Desceu aqui, tá o ponto do pulmão. Logo do lado, tá vendo? Bem em cima aqui do ossinho, ó. Na lateral aqui, ó, em cima do terceiro dedo, tá o pontinho reflexo dos brônquios. E aí, tem também aqui, ó, a área do diafragma, tá? Que a gente vai estimular também. Outra parte importante, pensando já também nos efeitos colaterais das medicações, né? É essa área aqui no dorso do pé, ó. Então, a gente começa aqui, por exemplo, estimulando traqueia. E aqui vem toda a área, tá vendo? Relacionada com cordas vocais, né? A laringe, né? Garganta. E aqui pensando nas medicações, tá? Que a pessoa faz uso. E aí, a gente pode trabalhar toda essa lateral aqui, ó, tá? E se o processo iniciou por um processo alérgico, a gente pode estar trabalhando também aqui, ó, ponto de nariz, né? Se for essa parte aqui de seios nasais aqui, ó, e essa área de sinos também, tá? Essas bolinhas aqui do dedo em ambos os pés. Mas o ponto central, né, nesses casos, o ponto reflexo que precisa ser dado ênfase, vai ser esse bonitinho aqui, ó, tá? O ponto dos brônquios em ambos os pés. Outro mapa que eu deixei separado é o mapa do sistema digestório. Pensando também nos efeitos colaterais das medicações. Então, a gente vai incluir aqui, ó, amarelinho aqui, ó, o ponto do esôfago, né? Se a pessoa reclama essa sensação de queimação, do refluxo, ok? Que é justamente porque fica irritado essa área, fica com um processo inflamatório mesmo ali, né? Então, a gente quer, com a reflexologia, restabelecer essa proteção ali do esôfago, né? Esse muco que existe ali pra proteger. E também, claro, o nosso lindo, aqui em roxinho, ó, intestino grosso. Esse ponto aqui, ele vai ser essa área, melhor dizendo, né? Toda essa área aqui em L, ó, um L invertido em roxo, vai ser trabalhada, depois vem aqui em azul, escuro, e aqui, pra finalizar, a parte vermelha, que é o reto, tá? A gente tá falando aqui do intestino grosso, né? Nesse caso do intestino grosso, a gente pensa, tá? Justamente por causa da imunidade.